Chegamos ao último dia de Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno. Ao final do terceiro dia não aumentou aquela diferença entre Minas e Clube Curitibano. A previsão que a gente tinha era de que aumentasse cada vez mais e provavelmente virasse talvez na casa dos 200 pontos ao final do terceiro dia. Isso não aconteceu. No dia anterior eram 144 pontos, agora diminuiu um pouco. Minas lidera 1.382 contra 1.257 para o Curitibano. Essa diferença tranquila é, principalmente por conta do número de nadadores que o Minas tem nas várias provas que se disputam no último dia. As posições praticamente definidas, seguem-se também Corinthians e principalmente o Fluminense. Olha o Fluminense em quarto lugar, encostou no Corinthians e o mais importante de tudo, o Fluminense está na liderança do Juvenil 2. Neste momento o líder da competição, Minas Tênis Clube, não lidera nem o Juvenil 1 nem o Juvenil 2. Ele é bom e na soma. O melhor do Juvenil 1 nesse momento, praticamente campeão do Juvenil 1 é o Curitibano. E agora o Fluminense, a grande surpresa aí, está 11 pontos na frente do Minas na liderança do Juvenil 2. Nos destaques individuais do dia, Murilo Sartori, um excelente dia, a melhor prova do dia talvez da competição. Os 100 metros, nado livre. A briga entre ele e o Lucas Souza do Missanta, os dois nunca tinham nadado abaixo dos 51. Os dois nadaram e comemoraram muito. E a prova foi do jeito que todo mundo esperava. Lucas utilizando de sua velocidade, passando mais forte nos primeiros 50 metros. O Murilo fechando mais forte. Os dois na casa dos 50. 50 alto, mas é tempo excelente, é novo recorde de campeonato. O Murilo ganhou a prova com 50,80 e o Lucas 50,94. Os dois comemoraram juntos esse grande resultado. Antes disso, o Murilo, perdão, depois disso o Murilo ainda voltou para a piscina para ganhar a prova dos 800 metros, nado livre, nadando inclusive de forma negativa. Ele que passou os primeiros 400 para 4,12 e voltou com 4,10, fez 8,22. Apenas dois segundos acima da sua melhor marca pessoal, o 8,20. Bom, os resultados também aconteceram com mais duas vitórias do Gustavo Saldo. Ele que ganhou a prova anterior, o 100 metros, nado livre, foi recorde de campeonato. Marcou ali 52,26, é a melhor marca pessoal dele. E olha o Gustavo, já saiu na frente, viu? Mesmo contra o João Altoé e mesmo contra o Lucas Zondolich, que teoricamente são nadadores até mais velozes que ele na prova dos 50 metros, nada disso. O Saldo largou logo na frente, segurou e voltou ganhando a prova com 52,26. Eu até chamei a atenção no texto da Best Fimming e vale a pena retornar essa informação aqui. O Saldo, a diferença dele para os adversários não está no parcial, e sim na volta. Ele voltou 26,75, enquanto o Altoé voltou 27,61, um segundo acima, e o Odorite 28,05. Então, e aí os tempos são 52,26 para o Saldo, né? O Altoé fez... ficou com a prata 53,67. O Odorite, o bronze, 54,24. É a dica para os dois nadadores aí. Se quiser ganhar do Saldo, vai ter que melhorar a volta. Nas provas femininas do dia, nós tivemos mais um recorde de campeonato para Alex Assunção. Tinha sido campeã dos 100 metros, nado livre, venceu... Perdão, dos 100 metros, nado costas, venceu os 200 costas agora também com recorde. Interessante é que não é nem próximo da melhor marca pessoal dela. Ela tem 2,14,62 feito no troféu, mas não deixa de ser recorde, não deixa de ser título brasileiro. Para o Alex Assunção, absoluta nessa categoria. Ainda nos 200 costas masculino, uma boa disputa que novamente teve o Gabriel Alec, que ficou em segundo no 100 costas e agora fica em segundo, perdendo no final, para o Flávio Henrique Oliveira, esse ano nadando pelo Pinheiro. Já era campeão brasileiro infantil no ano passado, nadando pela Unaerp. Uns dois na casa do 2,10. Interessante é de que o Gabriel Alec ficou em segundo e vai ficar chateado por não ter ganho mais uma prova, mas ano passado nem na final dos 200 costas ele conseguiu entrar. Então foi uma bela de uma evolução. Nos 200 costas masculino, o Vinícius Arnscones, que era o atual campeão brasileiro da prova, nadou 150 metros na frente com um ritmo excluído muito forte, mas sentiu muito o final. Quando ele fechou para mais de um segundo, acima do que o Lucas Brites do SESI fechou e o Brites acabou levando a prova, foi campeão dos 200 costas juvenil, 2 masculino. No 100 metros, nada livre. No juvenil, um feminino, campeã dos 200. A Gabriela Alves Carvalho, lá da natação americana, venceu a prova. A Yasmin logo em seguida e a Sibeli em terceiro. Foram as três primeiras colocadas, quatro primeiras colocadas na casa dos 59. Nos 100 metros, nada livre de vendedores feminino, o que nós tivemos foi a confirmação do favoritismo da Aimee. Aimee Luiz Silva Lourenço, a nadadora do IAT Club de Brasília, muito veloz. Passou na frente, liberou, não teve dificuldade. O tempo, 57 e 34, não é a melhor marca pessoal dela, ela jogou na casa dos 56. E ela foi a única abaixo dos 58, levando esse 100 livros. Ela favorita e confirmou isso. As provas de fundo, tivemos a vitória dos 1.500 metros, juvenil 1, feminino da Sibeli Young, Jungbruch, que já tinha sido campeã dos 800, leva os 1.500. E no juvenil 2, feminino, a nadadora que surgiu há alguns anos, lá nas mãos do professor Hugo Lobo, na BB de Brasília, não era campeã desde 2015, a Merle Sunrop, agora nadando periático de Brasília, venceu os 1.500. E aí teve uma boa baixada de tempo e ganhou a prova dos 1.500, juvenil 2, feminino. Nos 800 livros e juvenil 1, masculino, o Saldo e o Múlio Sartori ganharam as provas no juvenil 2, como eu tinha já mencionado. Nas provas de Medley, a terceira medalha de ouro da Fernanda Seridonio não foi melhor marca pessoal, como não tinha sido no Costas também, mas é o terceiro ouro dela, melhorando, não estava fazendo uma boa temporada, desde o Open para cá, a Fernanda dava uma alternada, mas as coisas parecem que estão no caminho. A mesma coisa talvez no juvenil 2, feminino, ou no Laura Paludo, não faz as suas melhores marcas, mas continuou ganhando, ganhou os 400 medley e agora levou os 200 medley. No masculino, campeão dos 200 medley, que foi o João Vítor Oliveira do Grança João, agora leva os 400 medley e conseguiu isso, botando uma boa vantagem em 2 segundos sobre o segundo colocado. Ele inclusive, ele nadou, passou o Borboleta na sexta posição, terceiro no Costa, segundo no peito e foi assumir só a liderança na parte do Krau. Aliás, o Rafael Windmiller do Curitiba era um líder até os 150 metros, mas aquele final de prova do Rafael ali, acabou jogando para o terceiro lugar. E a terceira medalha de ouro para o Vítor Melo Baganha, o único que nadou abaixo dos 2,10, ele que já tinha ganho os 400 medley, já tinha ganho o sem borboleta, agora levou os 200 medley, o Baganha, que inclusive, por acaso, só passou o parcial de borboleta atrás. Desde o Costa teve a liderança e ganhou a prova. Corinthians Favonito ganhou o revezamento 4 por 200 metros, estado livre, feminino. E o Natação Americana, grande surpresa do dia, que espetáculo, ganhar um revezamento com uma equipe no interior do estádio é um negócio realmente espetacular. Já tinha acontecido lá no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, São José, Associação Esportiva São José dos Campos ganhou duas provas de revezamento e agora a Natação Americana ganha o 4 por 200. Gente, é juvenil, hein? Natação Americana, campeã brasileira, juvenil de revezamento, espetáculo de competição até agora para a equipe, que inclusive, neste momento, ocupa a oitava colocação na classificação geral. Vamos para o último dia de competição, faz frio no Rio de Janeiro, é o campeonato realmente brasileiro de inverno, aquela loucura, aquela tensão, aquela controvérsia com relação aos problemas iniciais já se passaram, as coisas estão indo bem, o campeonato vai bem, um nível muito bom de competição e nós vamos ver o que acontece nesse último dia. Como eu disse antes, já desde o segundo dia, o Minas caminhando para um título que ele não ganha desde 2008. A gente volta amanhã destacando como foi o final do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno 2018. Até lá!